Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Está sendo realizado em TAPES uma ação solidária de recuperação do estado esportivo do palcão municipal, que atualmente está sendo usado como estacionamento público para os servidores da prefeitura e para a comodidade de clientes de um banco privado. O palcão, que está localizado bem à frente da prefeitura municipal, além de estar sendo usado como estacionamento, serve como abrigo para moradores de rua, ponto para uso de drogas e prostituição. No último sábado, dia 4 de agosto, um grupo de jovens se mobilizou por conta própria e realizaram a pintura do local, em uma forma de manifestação pela falta de atitude por parte do poder público. As mobilizações no palcão municipal seguem durante todo o dia, com a assinatura de um abaixo-assinado solicitando reivindicações de limpeza e um projeto público de revitalização do local.